Sejam bem-vindos à Maratona do Rio 2023, começou o segundo maior espetáculo da terra, vamos lá! Fala corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos à edição 2023 da Maratona do Rio. Começou agora a primeira prova do evento, essa é a largada da meia-maratona. Somos 18 mil atletas do Brasil e do mundo, correndo pelas ruas do Rio de Janeiro. Logo em seguida, você vai comigo também, de caralho, no 5K. Bora! Amanhã, a prova principal, a Maratona, larga às 5 horas da manhã e depois encerrando o 10K. Além do desafio, claro. Somos mais de 40 mil atletas em todas as provas. Vamos embora. Esse aqui é o segundo maior espetáculo da terra, depois do carnaval aqui no Rio. Vamos lá! Olha o Silvio aqui, olha o Silvio aqui, olha. Bora! Bora! Já foi bem-frequentada essa área aqui, hein? Já foi bem-frequentada, hein? Bora, mulherada! Isso aí, olha. Isso aí é uma mulher braba. Vamos embora. Vamos embora. Vai amanhecendo no Rio de Janeiro, olha que lindo. Boa prova, gente. Temporatura muito boa. Lá no meu quintal, ali na frente. Beleza! Vamos ver o nascer do sol. Já, já. Um espetáculo. Um quilômetro já foi. Aquecimento, mantendo aí. O ritmo, é muita gente. Olha lá. É muita gente. E pra trás? É muita gente. Chegando ao fim da praia de Ipanema. Quase KM3 da prova. Bora pro nosso quintal. Aqui é a nossa direita. Pedra do arpoador. O melhor pão do sol do mundo. É, o melhor pão do sol do verão é aqui. Olha que praia linda. Vamos pegar o nascer do sol ali agora. No meu quintal. Vamos lá? Preparados? Bem-vindos ao meu quintal. Preparei um bom dia especial pra vocês. Segura esse bom dia aí. Especialmente pra vocês que vêm nos visitar. Fejam todos muito bem-vindos ao Rio de Janeiro. Nosso quintal. Ai, ai, ai. Olha aí. Que tal, hein? E aqui nesse momento, o maior espetáculo da terra se encontra com o segundo maior espetáculo da terra. Que é o Carnaval e a Maratona do Rio. Aí, ó. Muita gente assistindo. Que bom! Que legal! Olha aí, ó. Bora, Silvio! Bora, vamos lá! Só não esquece de pegar a água, né? Tem torcida aí ou não tem? Tem torcida aí ou não tem? Aí, ó. Muito obrigado, gente. Vamos! É isso aí, ó. A vantagem desse percurso é que a zona sul é muito densa de moradores. Então, ó. A galera que tá aqui hospedada pra poder correr amanhã, os moradores conseguem descer. E o sol vai saindo. E não vai esquentar. Vai ficar aquela foto bacana. Um abraço pra eles. Os atletas eficientes visuais. Bora! Vamos lá! Vamos lá! Valeu! Atletas guia Rio. E os guias Rio tamo aí. Trabalho fantástico! Vamos lá! Programa quilometragem. É isso aí. Eu já tive a oportunidade de fazer uma prova nas condições de um atleta deficiente visual. Depois assiste aí a Corrida de São Sebastião 2020. Que eu quero ser guia um dia. E pra você ser guia, você tem que entender as condições que o atleta corre. É o trabalho das atletas guias Rio e Brasil inteiro. É espetacular. Vambora! Vamos lá! Bora! Bora, bora! Deu, boa prova aí. KM6 da prova. Já já vamos nos despedir do meu quintal. E a primeira... Primeiro ajuste do percurso. Não vamos mais passar pela Praia do Leme. Vai bater direto. E vamos fazer um vai e volta curto ali na enseada de Botafogo. A prova vai ficar mais rápida. Lá na frente eu te mostro também o outro ponto de ajuste do Tribunal de Justiça. Os tempos vão cair. Pode anotar. Segundo e último túnel. Quanto tempo eu não te vejo, hein, Manu? Bora, Beto. Bora, meus queridos. E aí, Manu? Que saudade, hein? Bora, meu querido. Muita gente me pergunta se tem Pacer na prova. Tem Pacer na prova? Vamos lá, 530. Galera do 530, ó. Vamos lá, hein? Tem várias faixas de Pacer com Pacer, tanto na meia, quanto na maratona. Ah, Silvio, o que é Pacer? O marcador de ritmo, ó. Ele tá igual um reloginho, ditando o ritmo da galera que tá acompanhando ele. 5,30 por quilômetro, nesse caso. Tem Pacer de 6. 6,30. 4,40. 5. Então, tem pra todo mundo. Quer seguir uma galera? Segue um balão, uma bandeira dessa. E você não vai correr sozinho. Olha o Gaetorejo aí. Bom dia! Bom dia, bom dia! Bora! Olha ele aí. Ó. Dá aquela boladinha, respira. E vai embora. Vambora, Silvio. Vambora, vambora! Entramos, então, na enseada de Botafogo. E aqui começa o aterro do Flamengo. Boa parte da prova vai passar aqui. E aqui, na enseada, olha o visual. Mas, calma! A melhor foto da prova não é aqui. Vou te mostrar. Ali na frente. O melhor ângulo. Pra você tirar a sua foto. Aquela foto vai ficar eternizada. Você viu que não tinha nem um fotógrafo aqui, né? Lá tem um monte. Por que será, né? Então, aqui você dá só uma olhadinha. E lá na frente. Você vai ver. A foto da prova. Vambora! Vários pontos pela prova. Mas, até isso aí, ó. Tá ficando animada na galera. Bora! 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 Daquele gás! Chegando quase ao KM10. Já, já. Metade da prova. Olha o Cristo. Quem tá nesse avião aí, ó. Da janela. Deve tá entendendo nada. Olhando aqui pra baixo, ó. Na aproximação. Essa quantidade de gente aqui. Ou então, muita gente chegando pra correr amanhã. que amanhã tem a maratona e tem o 10K. Hoje é sábado. A prova já mudou nesse formato desde 2018. São dois dias de prova. E assim permite fazer o desafio Cidade Maravilhosa. Quem faz os 21K no sábado, quem faz os 42K no domingo, Bora! Bora! Ganhei uma terceira medalha. Eu já fui embaixador dessa prova duas vezes. Corri ela em 2018, 2019, 2021. Sou da primeira turma dos malucos que fizeram. E vambora! Vamos lá! É! Vamos ver! Bora! E aqui, então, ó. KM 10,5 da meia maratona. É aqui, ó. O ponto da foto da prova, ó. Olha aí. Esse é o ângulo, ó. Bora, Silvio! Bora! Vamos lá! Aí, ó. Se tem fotógrafo, porque aqui é o ponto mais bonito, ó. Confia! Bora! Mais um ano que eu encontro esse moleque na prova, rapaz. moleque com respeito, ó. Cadê seu pai que fugiu? Cadê? Lesionou. Pô! Aí, deu ruim, né? Vamos correr por ele, então. Vambora! Fechar por ele. Olha a água aí, ó. Pega a água. Infelizmente, acontece isso. Muita gente se lesiona ao longo do treinamento pra prova. É preparar melhor, fazer aquele fortalecimento pra evitar isso. Esse ponto aqui é o primeiro ponto de ajuste. Lembra que eu falei que não passa mais no leme? Então, agora a gente tem que fazer essa voltinha aqui pra poder seguir pela prova. Porque o leme tem um quilômetro e meio. E aí, pra poder recuperar a perda de distância lá, faz aqui. mas olha como é que é melhor. Lá no leme ficava uma faixa pra ir e uma pra voltar. Aqui são duas. Mas fica muito mais espaçado, ó. Tá vendo só? Bem melhor, né? A prova sempre quer melhorar pra nós. Olha a pai aí, olha a pai aí, ó. Olha a pai aí, ó. Vambora! É muita gente, hein? É muita gente. Olha só o aterro tomado. Bora! Bora, Larissa! O Cristo ao fundo, ó. O Cristo tá aqui. Muita gente, hein? Lindo. Coisa linda. Vamos fazer, então, o retorno e a partir daqui, então, seguir direto para o centro. Bora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bom dia, boa prova! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bora! Bom dia, boa prova! Bora, Luiz! Bora! Vai que vai! Um abraço aos amigos fotógrafos sempre presentes. Ah, garoto! Não deprinte, compra a foto. É isso! Isso aí, dá trabalho, ó. Muitos fotógrafos. Bora! Quase, KM16. Não é imagem repetida, não, ó. É mais gente na passanela. Bom dia! Cadê a torcida aí, ó? Grande estilo, viu? Bora, vamos lá! Cadê você correndo aqui? Tô correndo, ó. Vai lá e pra cá, vai cá e pra lá. Ai, ai, ai. Correndo, trabalhando. Representa toda a equipe da Maratona do Rio. Um beijo pra todos vocês. Um beijo, obrigada. Que prova linda. Bora, 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 bora! Olha o rosto da galera como é que tá aí, ó. Bora! Vambora! Vocês não sabem quantas pessoas estão por trás pra tudo isso aqui acontecer. É muita gente. Equipe da Maratona, da Dream, da Spiridon, um abraço a todos vocês. Olha o que vocês fizeram. Olha o tamanho desse evento. Não é mais uma corrida. É um festival. É um super evento. Parabéns a todos vocês. Sensacional. 2024. Como que vocês vão fazer, hein? Pra superar. Esse ano teve o Cristo Redentor pintado de laranja. teve a roda gigante. Teve um monte de show. Muita coisa que não tem em lugar nenhum. Parece até o Rock in Rio do Lollapalooza. Espetacular. Ô, Giovanna, um beijo pra você. Vem correr com a mamãe, ó. É gente do Brasil e do mundo inteiro correndo essa prova linda. Tô dando uma respirada porque daqui a pouco eu vou largar pro 5K. Vamos trocar economizando as pernas aqui. Aqui é o KM16 da prova. Bora, meu Pace! Mais um Pace chegando, ó. Bora, Silvio! Pace de 6. Já já eu vou voltar pra correr do lado de lá, ó. 5K vai correr do lado de lá. E aqui a gente vai chegando na área da Marina da Glória. Esse negócio branco aí, ó. É o hospital de campanha. A gente espera que ninguém precise usar. mas se for preciso tá aí o senhor hospital. Vamos chegando na área pra bater no centro rapidinho e voltar. Alô, torcida! Alô! Alô, parou! Alô, parou! Alô, parou! Alô! Alô! Alô, parou! 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 Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Vamos lá, os filhos do poe! Bora, bora, bora! É o Espírito Santo! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Muita gente, hein? Bora! O que é o que é, é cordilho e é branco Bora! Legal demais, né? É legal demais! Bora, vamos lá! Não acaba não, ó! Você é gigantesco, ó! Falta pouco! A galera lá tá voltando, ali já é KM final, aqui é KM quase 18 Vamos lá! Ó a subidinha aí, ó! Subidinha de nada, hein? Nada é por acaso! Olha o que você fez e tá fazendo! Bora chegar, galera! Bora, caralho! Bora! Bora, bora! Aqui então, ó! É o segundo ponto de ajuste, a gente não vai mais até dentro do Tribunal de Justiça Vamos entrar aqui agora, ó! Vamos fazer uma volta antes do Tribunal, praticamente Bora, vamos lá, vamos lá! E aí volta do outro lado Vai ficar bem mais rápido também E mais seguro Porque lá dentro do Tribunal de Justiça Sempre tem Quebra-mola Aquelas tartaruguinhas E aí aqui A pista é larga E não tem isso, ó! Ô moço, ô moço! É aqui que tem a corrida? É aqui? É aqui que tem a corrida? Vem cá, vem cá! Bora! E aí? Estamos aqui no percurso É isso aí, programa de quilometragem Bora, Prefeitinho! Bora! Tá acabando, hein? Alô, quilometragem! Vambora! Tá acabando, hein? Boa prova! Reta final, hein? Aqui é a região central do Rio Parte histórica também Bora! E vamos entrar aqui, ó! Já à direita E não mais lá na frente Como nos outros anos Esse prédio, nossa direita, é o Tribunal de Justiça Vamos entrar aqui agora Pra sair em frente ao aeroporto Santo Dumont E já voltar Pra já chegar aqui, KM Quase 19 Dá uma segurada que eu vou correr o 5K Bora! Vamos! Tá acabando, hein? Falei, ó! Aqui é o último retorno Antigamente a gente entrava ali, ó! Não entra mais Vem direto Vem direto Aqui é o último ponto de água Pra chegar bonito, ó! Vambora! Descidinha Ali na frente já é O aeroporto E vambora! Reta final KM 20 A subidinha de volta, ó! Bora! Muita gente indo Muita gente voltando Reta final E aqui, ó! Mais uma fanfarra Aqui, ó! Me enterra na quarta É Carnaval E Maratona do Rio junto E aqui em frente ao aeroporto Santos Dumont, ó! Quem veio de avião chegou ali Acabou a subidinha já, ó! É um calombo Não é uma subida Bora! Tá chegando, hein? Bora, Silvão! Bora! Bora, Silvão! Aquela motivada final, ó! E aí, ó! Olha o top aqui, ó! Olha o top aqui, ó! Aqui, ó! Quilometragem! Pra cima! Bora! Só um chegar! Vai, ó! É isso aí! E aí, garoto! E aí, garoto! E aí, garoto! Bora chegar! Vamos lá! Que festa! Que festa! Muito obrigado a todo mundo Que gritou, que mandou mensagem aí, ó! Valeu, gente! Muito obrigado! Quem agradeceu aí os vídeos de dica É pra vocês! É, Silvio! Bora! Pode! Só não pode, eu não vou demorar, mano! Olha ele aí! A voz da prova! Que momento é seu! Problema quilometragem! Silvio Boia! Pasco de chegada! Meia maratona do Rio! Claro que existe! Valeu, Silvio! Vou ficar com ela, meu Deus! Criamente! Vamos falar de foda! 하고 um querido, cara duas vezes! Vem pro todo! Vem pro todo! Vem pro todo! Vivo! Aê! ... Olha aí, ó! Pedido de casamento na linha de chegada Tá pensando aqui, ó Vamos embora, vamos embora Muito obrigado Parabéns Primeira etapa Tá lá Olha ela aqui, ó Agora vamos correr Pra largar pro 5K Tá fluindo, hein Tá fluindo, melhor que o ano passado Bem melhor Vamos embora agora Lá pra trás Pegar Gatorade Pós-prova, guarda volumes Ano passado a gente ficou travado aqui, ó Tá fluindo bem melhor Do que o ano passado, com certeza Até agora funcionou Eu cheguei com 2 horas e 20 de prova Passou a medalha ali, ó Tá bem tranquilo Bem mais tranquilo que o ano passado Pode melhorar mais ainda Mas, ó Isso aqui não tinha ano passado A gente ficava travado Porque aqui é bem estreito Funcionou, hein Funcionou a dispersão, hein Aqui fora, ó Os guarda volumes estão ali Do 21K Aqui atrás desses banheiros Tá o bolsão Ó, Gatorade e água Funcionou bem aqui Você vê que não tem tumulto Agora eu vou pegar o meu volume Do 21K Pra trocar pro guarda volume Do 5K E largar de novo Vamos lá Quando é que é a boa não Bora largar pro 5K Vamos lá Vamos lá Continuando a saga do sábado As velas dos 5K Já correu os 21K Agora eu vou correr os 5K Quebrando tudo Caprichando Vamos lá Todas não Não, quem me dera É, eu vim 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 A mão na frente Do número de peito Olha o Max aí Bastante gente Na prova de 5K Muito feliz em ver isso Porque é a menor distância Do evento E geralmente Os iniciantes Vem pro 5K Então alguém vem acompanhar Marido, esposa, namorada, namorada Amigo Vem acompanhar Alguém que vem fazer O 21K Ou o 42K Bora E a pessoa acaba se empolgando Se inscreve no 5K E aí no ano que vem Corre o 10K Ou corre o 21K Essa prova aqui Então é muito importante Pra longevidade Do evento Então tem muitos iniciantes Muitos experientes também Estão voltando a correr Voltando de lesão Ou uns malucos Igual a mim Que acabaram de correr a meia Isso é maluco Vamos fazer os 4 a manhã Isso é mais maluco ainda 2 a manhã Bora galera É Como eu fiz uma meia E agora o 5K Só foi possível Essa loucura Igual ele vai fazer agora Porque o 5K passou pro sábado E Segundo Foi isso aí Isso aí E eu vim falar Que o 5K o ano que vem Vai pra quinta-feira Então o ano que vem Muito provavelmente Três dias de corrida Tá pensou? Vamos lá Muita gente Continuando no sábado Aqui no Rio A largada foi Às nove e meia da manhã Mas não tá calor Bem confortável É inverno, né? E tem gente no sofá Tem gente no sofá Bora minha aranha Tem gente no sofá Reclamando aí Tá pensando o que? Bora correr E o 5K também tem caminhada Então tem pra todo mundo Vamos iniciar no esporte Bora, vamos lá A gente ainda tá indo E a Elite já vem do outro lado Prova de 5K Ah, é tiro curto, ó O pessoal já vem com a faca nos dentes Engraçado Tem a ligeira impressão Que eu já passei por aqui hoje Aqui é o melhor ponto Pra tirar sua foto Como eu já disse Esse é o ângulo que você tira Ali na frente fica mais liberado O pessoal mais rápido Tá voltando já, ó Vamos fazer o retorno Ali na frente E já voltar Reta final do 5K aí, ó Tudo bom? Vamos chegar? 36 horas aí Ok Quantas corridas? 10 10 corridas? Nós passamos do Xterra em Buds Aí, ó Bonita prova lá E vou ver esse ano novamente Bora? É isso aí Não pode parar Bora lá Bora Vamos chegar Reta final, hein Vamos lá, vamos lá Tá chegando, hein? Vamos lá, vamos lá Ó o Correndo por eles aí, ó Quem é bonito e tá feliz Levanta a mão Vamos chegar Vamos chegar E a perna tá puxando Olha aí Olha aí, olha aí Chega junto Isso aí Chega junto Mãos dadas Abraços Comemoração Bora Mais uma Que dureza Que dureza Olha ela aí, ó Medalha de número 162 Ai, ai, ai Pra que a gente inventa Essas modas, hein? Exausto Puxando o câimbra de um lado Câimbra do outro Mas cheguei Vamos fazer um gelinho Uma massagem lá Vambora Guarda volume A gente vai relaxando Acabei de ter uma câimbra Deliciosa aqui agora Sofri bastante Pra correr o 21 e o 5 A última semana foi bem Puxada Mas tá bom Cheguei E aí Quem me ajudou a massagiar E aí, tudo bem? Tudo bem Como é que foi? Estreou? Estreiei Estreiei Bem Cheguei em Teraça Primeira vez nos 21 E amei Amei Aqui na minha cidade Onde eu nasci E assim Gente Vem Tem época bem fazer 21 quilômetros Aqui no Rio Vocês vão amar Maravilha Com certeza Claro Todo ano Estou aqui Parabéns Para a estreia Obrigado Silvio Depois de ter tido Várias câimbras Agora Panturrilho Aí nas duas coxas Só me resta Vim aqui Gelado Depois fazer uma bota Ali Massagem Liberação Só a minha figou Para salvar a gente Ainda bem que eu estou em casa Valeu minha figou E é isso Muita câmera Nossa Ainda bem que tem a MAPGOL Aqui Ainda bem Ainda bem que eu estou em casa Meus amigos, fim de papo, vamos encerrando então o primeiro dia da Maratona do Rio, estão aqui, não foi fácil, nem de longe, vocês viram aí, passei bastante perrengue no final, coisa que nunca tive, eu tive aqui hoje, cãibra nas duas panturrilhas, cãibra nas duas coxas, se não é o pessoal da MapGo pra me ajudar, aliás, MapGo, muito obrigado, se não é a MapGo pra me salvar ali, talvez eu tivesse ido até pro posto médico, então foi muito difícil, e aí a conta chegou né, semana passada Porto Alegre, essa semana vindo todos os dias na Expo, trabalhando, fazendo um monte de coisa, Bora Silvio! Bora! Mas, tá feito, dia 1 ok, e tomei a decisão de não vir correr amanhã os 10k, então minha participação de corrida está encerrada, mas eu venho amanhã pra torcer pelos amigos que vão correr os 42, já ia fazer isso mesmo, e dos 10k que eu ia correr a prova, E vou curtir também um pouquinho aqui da festa, que eu não curti nada hoje, só agora que eu tô voltando à vida praticamente, vocês viram as imagens aí, eu tava com uma cara péssima, mas, vamos lá, bora pra casa agora, descansar, alimentar bem, pra amanhã voltar pra nossa festa, beleza? Beleza? Meus amigos, muito obrigado por tudo durante a prova, durante aqui o final de semana inteiro, na Expo, as mensagens, as palavras, as fotos, É pra isso que o canal existe, é pra trocar experiência, pra ajudar vocês, pra me ajudar também, e fica aí também, uma experiência hoje, que não foi das melhores, mas tá feito, tá feito. Faz parte, inclusive, mostrar a vida real, que a gente é humano, né, mas eu fiz tudo direitinho, não tava nada fora do normal, alimentei bem, suplementei bem, cansaço realmente, não foi meu dia, mas, o que importa é que a cobertura foi feita, a festa foi linda, deu tudo certo, nos 21k e nos 5k. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha, compartilha aí, com um amigo ou amiga, quer fazer uma meia maratona, quer fazer uma estreia, quer correr em um lugar bonito, com gente bonita, com gente animada, percurso bonito, a meia maratona da Maratona do Rio. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, que a gente possa continuar fazendo vídeos, mostrar cobertura de provas, ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que é assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanha nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é, programa a quilometragem sempre com o carro, usa a nossa hashtag, programa a quilometragem tudo junto, correu as provas da Maratona do Rio, posta foto, bota a nossa hashtag pra gente dar aquele joinha, e até o próximo vídeo, e até amanhã, com o segundo dia da Maratona do Rio. Tchau! Tchau!